youtuber versus caçadores a minha meta é conseguir chegar no nether invocar o winter boss porém que meus amigos não sabem é que quando eu mato mobs eu entro no modo criativo tá vocês tem que me caçar aqui no Minecraft e quero só ver já começou já pode vir atrás aqui parça 4 contra 1 vai ser porque caraca a gente não pode perder de vista em mano ó ó ó ó ó ó vai ficar batendo em mim não não vai ficar de calão aí velho sai fora ó o cenoura o cenoura aqui velho o senão não 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 calma aí eu tô de olho nele para não perder ele que bom tá se pegar ali ó vem combar vem com Combar comigo, vem. Bora, 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 bora. Combar. Pera aí. Vai tomar um pancadão aqui, ó. Combar. Combar. Toma. Toma. Tomou o combo? Oi, obrigado pelo bust. Muito obrigado. Tomou o combo aí? Tomou? Sim. Pera aí. Opa. Calma. Ó um buraco aqui, Adriano. Meu Deus. Oi. Calma aí. Deixa eu vir aqui. Um buraco nenhum, meu irmão. Calzeiro. Quem? Eu, Adriano? Você tem essa coragem? Olha. Ele tá tentando a Crest-Term aqui. Pega ele. Não, 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 não. Calma. Ah, não. Ele já fez espada. Alguém fez espada aí? Já fez espada aí. Ele fez espada. Vou fazer. E aí? E aí? Quatro espadas. O quê? Mano, vem cá, Adriano. O cenoura tá estragando minha vida, velho. O cenoura tá estragando minha vida. Ah, eu não. Ah, cenoura. Você tá forgada. Aqui outra. Calma. Tô ferrado, meu irmão. Tô ferrado por quê? Ô, Pedro. Ah! Os blocos estão atrás de mim. Mano, eu vou matar você, Smurf. Tu faz sério? Ai, por favor, cenoura. Eu sou o Xuxu, não sou o Adriano. Ah, meu Deus do céu. Pera aí. Sou o Xuxu. Xuxu ou o Xuxuzinho? Não! Boa. Ele tá subindo a torre, gente. Calma. Pera, mas onde é que eu ia? Boa. Smurf! Eu perdi ele, cenoura! Onde é que eu ia? Ah, meu Deus. Uhul! Tá, pera aí. Mano, eu vou fugir muito de vocês agora. Vocês não estão entendendo, velho. Eu perdi ele também. Que bom. Que lindo. Ah, achei, 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 achei. Achou como, cara? Achou como? Achei, eu tô seguindo o seu rastro. Ah, entendi, entendi, entendi. Mano, eu preciso que vocês parem de falar comigo, entendeu? Porque tá complicado. Vocês estão me encontrando muito fácil. Tá, aqui, eu tô perto do cenoura agora. Mas cadê o resto? Eu não sei onde é que ele tá. Tá ali o Smurf! Tá ali o Smurf! Beleza, vai. Achou o Smurf, Casio? Achei. Entendi, entendi. Casio não, cenoura. Desculpa, cenoura. Eu tô, eu tô... Eu tô ainda... Cenoura! Cenoura! Eu ainda tô... Tá me complicando ali. Carrot, tá. Pera, tive aqui. Opa, tem... Cadê aí, meu irmão? Eu tô ouvindo um barulho, mas não sei o cartão. Smurf, onde é que tá? Onde é que eu tô? O quê? O Pedro achou o bagulho? O quê? Achou o quê? O quê? Ah! Ah, não, pessoal. Temos que minerar, temos que minerar, bora. Achei uma vila. Não adianta, como é que vai minerar ele se eu não sei onde ele tá? Ah, pera aí, achou uma vila. Vila, vila, procura vila, gente. Vila? Calma. Normalmente, vila fica em... Lugar plano, não é? Ah... Achei a vila, eu acho. Achou a vila? Que vila que você achou, cara? Não sei, eu acho que eu vi um telhado. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, hein? Bom, calma aí. Cara, eu admiro vocês, juro. Por quê? Ah, sei lá, vocês são legais, sabe? Tipo... Ah, eu sou. Obrigada, mano. Ferrou. É tipo, muito legal mesmo. O Brian, você é muito legal também, Brian. Eu sei, eu sei. Obrigado. Entendeu? Eu também, Pedro. Calma aí. Eu tô tentando fazer umas coisas que tá difícil. Eu não posso fazer o mesmo pra você, Pedro. Eita, que um posto pilager. Aí você tá... Aí você tá complicado, hein, Adriana? Aí você tá complicado. Ó, a minha meta... Eu não quero que vocês se esqueçam, tá? A meta minha é um posto pilager. A minha meta é ir pro inferno e invocar o Eater. Então... Só isso que eu falo. Eu vou invocar o Eater. Como é que nós chamamos de quatro e perdemos o Ju Pedro? É. É isso. Eu também não sei. É, cenoura. É uma tarefa muito complicada, né? Calma aí. A gente vê que... Não, não, não pode. Não pode. TP? Posso dar TP pro Adriano? Entre vocês podem. Ah, beleza, beleza. Entre vocês podem. O Aero Golem aqui. Dá pra gente pegar ferro aqui, ó. O Aero Golem. Pega, pega, pega. Vou arrebentar o Aero Golem. Calma aí. Eu só tenho um problema, hein? Hum... Foi. Eu não lembro como que faz o Portal do Nether. Não, mas se o problema é seu, aí não é com a gente, não, filho. Olha aí pra você. Continua sem saber. Ô, louco, gente. Pega pra ele. Pega a espada ali. É sério que vocês vão me tratar assim? Já tem, já tem a espada. Eu esqueci. Como que faz, véi? Dá uma madeira. Eles estão ali, eles estão ali. Caraca. Boa. Eles estão ali. Eles? Como assim, eles? Achei ele. Puda. Aqui. Pode dar TP em mim. Não, mas também não é assim. Mas também não é assim, né, Adriano? É, sim. Você falou que podia dar TP entre a gente, né? Entre nós, pode. Ah, então podemos dar TP entre nós, não foi. Ele veio pra essa direção aqui. Eu vi, eu vi, eu vi. Ó, eu tenho três ferros, ó. Eu tenho três ferros aqui, ó. Pra que esses ferros, Smurf? Ah, pra ajudar a mim aqui. Entendi. Cara, ele foi nessa direção. Agora, pra onde, eu não sei. Mas ele estava aqui. Calma. Vai um pra cada direção. Mano, já estou pegando o que eu tenho que pegar aqui no inferno, galera. Vamos que vamos. Ai, meu Deus. Mentira. Não foi nada. Mentira. É isso. Smurf, segue o Adriano. Onde é que está o Adriano? Eu estou seguindo, Adriano. Eu estou seguindo. Ah, já vi, já vi, já vi. Então, ele foi pra aqui, mano. Ele está no chip. Pra aqui, mano. Mano, o Adriano é muito burro. Ele fala, pra suas, pra aqui. Calma aí, de vem aqui. Não, pra aqui. Porque o cara está aqui perto de mim, ô burro. Vem pra treta, parceiro. Vem pra treta. O cara está perto de mim? Caraca, mano. Cadê? Pedro, eu tenho cenouras pra ti. Queres? Não, cenoura. Eu não quero cenoura sua. Pera aí. Eu estou voltando pro meu mundo já, tá? Só pra avisar vocês. Quem quer machado de ferro? Ó. Como é que é o machado de ferro? Quero, quero, quero. Esse cara é mal humilde com machado de ferro, velho. Que bonitinho. Oi? Como assim? Nada. Entendi. Mas tá bem. Ele encontrou diamante. É normal. Ué, eu encontrei na vila, parceiro. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Eu preciso encontrar vaca. Estou com fome. Eu acho que foi armado esse diamante aí na vila, hein? Ô, foi, foi. Está achando que é o que aqui, parceiro? Pera aí. Tá. O que eu preciso pegar? Ah. Eita. Hum, agora lascou, hein? Agora eu me lasquei, Adriano. Agora ferrou, hein? Por quê? Que tal? Eu faço mais um machado ou eu faço balde? O que vocês acham? Calma. Vocês estão vendo a minha conquista aí no chat, né? Tá. Vou fazer então mais um machado. Tá bom. Tá bom. Ele está no Nether, mano. No Nether não, Cásio. Cásio no Cenoura. Cenoura, eu não estou. É Cenoura. Só chego. Desculpa, Cenoura. Desculpa. Não podes falar da minha vida passada. Tá, beleza. Galera, o Cenourão novo. Como é que ele foi? Como será? Calma, calma. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Isso é porque eu... Não, mas ele tinha que ter morto um skeleton. Não. Está de dia. Está de dia. Bonitinho. O Eter Skeleton. Ele matou um Eter Skeleton. Matei. Ué, você achou que eu sou fraco? Mas tinha que estar no Nether. E estou aqui abaixo de ter que não estar no Nether. Bom, seguinte, então, velho. Eu vou acabar com vocês, tá? Só para falar isso. Porque eu vou conseguir invocar já. O quê? Invocar no quê? Ué, o demônio Eter. O Eter? E eu vou matar ele na frente suas. Como assim, velho? Calma. Agora... Mano, agora tem que lembrar como que eu invoco o Eter. Espera aí. Boa, boa. Mas vem cá, vem cá que eu quero ver. Eu quero ver. Eu não lembro como que invoco o Eter. Ainda bem, mano. Meu Deus, eu não juro. Eu não lembro. Caraca. Clear. Oita. Ó, alguém... Tirei. Tirei. Se vocês falarem como que invoco o Eter, eu ajudo vocês. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu ajudo vocês. Eu ajudo vocês. Me fala como que invoco o Eter. Eu ajudo vocês. Não, só te falamos se nos deixares nos disser de anetágio. Tá bom, eu tô do lado da casa do Pillager. Ah, não. Sério? Sim. Tá, eu acho que é a cara. Mentira, mano. E aí? E aí, vai falar ou não vai? Como que invoco o Eter, o Cenoura? Não, primeiro vamos encontrar-nos. Depois eu falo. Então tá, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Nós ajudamos a fazer o portal? Não, eu tô aqui. Tá bom. Beleza. É um acordo. Eu tô aqui. Vocês podem me pegar a hora que vocês quiserem. Então tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá vendo aí. Já vou mostrar aqui. Ah, que vocês estão fortes? Não. Não. Onde é que tá, Adriano? Calma. Onde é que tá? Eu tô voltando pro Pillager. Ué. Ele falou que tava no Pillager. Eu tô no Pillager. Tô aqui, juro pra vocês. Tô no Pillager. É, será que ele tá falando a verdade? Tô, pô. Tô falando. Não tem por que eu mentir, não, pô. Calma aí. Tô aqui esperando vocês no Pillager. Eu esqueci como que invoca o Eter, véi. Tô voltando. Quero ver. Meu Deus do céu. Ô, Cenoura. Cenoura. O quê? Você não vai falar como que invoca o Eter? Eu falo quando tem contrato. Eu te digo como. Como que faz? Você pega uma abóbora e coloca em cima do ferro. Não. É sim. Cara, eu esqueci completamente. A galera já tá me xingando aqui, véi. Isso aí é pra tu aprender. Agora tu vai morrer pra perder o jogo. Não vou, não. Nunca. Achei o portal e achei o Pillager. Achou? Pode vir. O portal tá aqui. Então eles estão pra cá. Eles estão pra cá. Nossa, olha isso. Ele fez o portal tudo errado. É ele ali. E aí? Meu Deus do céu. Ele tá com escudo. E aí? Vai. Vai. Então, reunião. Reunião. Não, não, não. Não, não. Pera aí. Combinado. Reunião. 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 Combinado. 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 Pera aí. Reunião. Dá as coisas aí. Reunião. Oh. É. Dá as coisas que eu te ensino. Dá as coisas. Então calma aí. Pera aí. Pera aí. Tô com pouca vida. Tô com pouca vida. Pera aí. Calma aí. Reunião. Eu vou então mandar aqui pra vocês, tá? A quantidade. Dá aí. Ó. Isso. Ó. Tá aí. Vai, cenoura. Quero ver. Vai. Se você for confiar. Não faz o íter. Faz, cenoura. O que? Não. Droga. Ele invocou. Então tá. Vou encarar vocês também. O que? Como é que eu tenho capiroto? O que? Eu tenho capiroto. Então o que? O que eu tenho? Vem cá. Eu vi. Eu vi na tua mão. Ladrão. Mentiroso. Mentiroso. Eu não vi. Não. Não. Vem, cenoura. Vem, cenoura. Ó, pillager. Vai. Vai. Vem brincar. Vem brincar, Pedro. Pera. Só quatro, mano. Só quatro, Pedro. Eu já tenho que dar um intervouço. Calma. Vem, bora. Que bom. Mas ele tá com o capiroto, mano. Não tô, não. Eu vi na tua mão. Olha, cara. Tá mentindo. Ele quer enganar vocês, tá? Não, não, não. Agora explica uma coisa. Como é que tu tens tanto... Como é que tu tens tanto diamante? Ué, eu encontrei... Não tem vila não... É, sim. Na vila tem um tec. Ó. Vai. Consegui. Eita. Eita. Quase que a minha casa caiu aqui, hein. Pera, gente, vem aqui. Boa. Nossa. Boa. Nossa, que fácil, velho. Como assim? Ó, mas eu posso mostrar uma coisa pra vocês? O robô. O quê? É. Pode dar TP agora. Vocês podem usar o TP. Vocês podem usar o TP. Eu não tenho a capirota na tua mão, cara. Eu tenho a maior sete. Essa capirota aqui, Adriana? Cadê essa aqui? Ah, eu vi. Mas sabe como, Adriana, que eu peguei ela? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Uhul. Olha pra cima. Oxe. Ah, mano. Ah, mano. Eu vou me embora. Ó, quando eu mato um mob, eu ganho o modo criativo. Posso falar? Meu Deus. Mas tu não sabe nem fazer um portal do Nether. Não. Mas... Nem o portal do Nether, nem o Wizard Boss. Você... Ah, desculpa. Mas eu fiz um portal perfeito aqui, ó. Bonito. E consegui. Mas é isso, galera. Conseguimos trocar o Sabi Kino e os caçadores com os mobs no pano criativo.